A Eletra comprometeu-se esta terça-feira na praia em retomar a transferência normal das taxas devidas à RTC e à Cabo Verde Broadcast. O PCA da empresa de energia afirmou que já foram pagos 13 mil, do total de 20 mil contos da dívida da RTC, tudo com base num acordo para a transferência de 63% da dívida da Eletra para com a RTC até dezembro de 2022. No caso da RTC, a transferência de taxa audiovisual prevista são 20 mil contos mensais. Com base num acordo assinado em 2022 entre a Eletra e a RTC, a televisão recebeu 13 mil contos, segundo o Luís Teixeira. Ainda este mês, a Eletra deverá pagar os 7 mil em falta. Os tais 7 mil contos que ficaram de agosto até dezembro, vamos pagar isto através de uma prestação suave. Mas tudo isso, como disse, está no documento que é do conhecimento da RTC. O compromisso também, a partir de janeiro, passar a transferir 20 mil contos, que era, portanto, o valor antes da pandemia e da guerra. Portanto, tudo isto tem a ver um bocado com a redução que houve drasticamente a nível das cobranças. Com expectativas positivas em relação a 2023, o PCA da Eletra espera resolver as dívidas passadas, tanto com a RTC como com a Cabo Verde Broadcast, através de um encontro de contas tripartido. As dívidas já foram reconhecidas pelas três entidades, está no processo de finalização, porque envolve a Direção-Geral de Contribuição e Impostos, o Ministério das Finanças, a Eletra. São três entidades que vão fazer um encontro de contas. Mas o mais importante aqui é garantir a transferência normal, a partir de janeiro, e também há uma dívida. O governo, esse, diz que vê com bons olhos o compromisso assumido pelo PCA da Eletra. Transferir regularmente a taxa audiovisual para a RTC no valor de 20 mil contos por mês. E também ficou a garantia de regularização das dívidas pendentes da Eletra perante a RTC. Quero aqui enaltecer a capacidade de diálogo, a concertação entre a Eletra e a RTC, mas igualmente a articulação política que houve entre o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, o Ministério das Finanças e também o Ministério da Energia. Tudo com base num acordo para a transferência da taxa de audiovisual da Eletra para a RTC, assinado em julho de 2022 entre os conselhos de administração da Eletra e da Rádio e Televisão de Cabo Verde.